Moradores do sétimo andar de um prédio tomaram um susto durante a noite. Preste atenção porque a ocorrência tem envolvimento com uma banheira. Isso aconteceu durante a noite, né? De noite, banheira. E aí o que aconteceu de repente? Fogo! Pegou fogo, bicho! É, rapaz, começou a pegar fogo no apartamento, todo mundo nos grupos. Agora tô mandando o grupo. Minha senhora, quem tá pegando fogo aqui? O quê? Tá pegando fogo aonde? Aqui na banheira? Mas como assim na banheira? Isso é brincadeira! É a mesma piada da caixa d'água? Não! Pegou fogo na banheira e aí os bombeiros foram lá. Quando os bombeiros chegaram, aí os militares foram entender a história. Ele, que é especialista em banheiras... Ô, Viriz, eu só não sei qual é a banheira que você gosta mais. Se é de dois, de três ou quatro lugares. Mas depois que você fala pra nós, conversa primeiro aí com o bombeiro pra gente entender como é que foi a ocorrência do problemão aí. Parece que pegou fogo numa tomada e esse fogo foi tomando conta. E a fumaça também? Vai lá, conta pra mim. Quais são os detalhes dessa ocorrência curiosa? No mínimo que eu tô querendo saber. Vai lá! Eu acho que ele... Será que ele não tá querendo responder? Ou foi que caiu a ligação? Ah, ele não tá ouvindo. Duvido que o ministro não tá me ouvindo. Duvido. Vai lá, liga pra ele de novo. Liga, 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 liga. Liga, 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 liga. Liga pra ele. Não, não vou pra outro assunto, não. Eu quero saber da banheira agora. Oxi! Eu quero saber se a banheira é de dois, de três, de quatro lugares. Eu quero saber se ela tinha aquele estufão de água que sai nas costas, assim, ó. Entendeu? Que deixa a marca nas costas. Eu quero saber. O prédio é chique. O prédio é bonito, ó lá. O prédio é um. Hã? Será que foi da cobertura? Foi no... Foi no Triplex, Vinícius? Foi no Triplex que aconteceu isso aí? Pergunta pro bobeiro aí pra nós. Olha, não sei se é Triplex, mas foi ali na região central. Me chamou muita atenção essa ocorrência, porque tem ali uma banheira que pegou fogo e chamou a atenção do pessoal ali. Achei irônico. Mas, na verdade, parece que foi um curto-circuito numa tomada lá próximo. Sargento Borrão, como é que foi esse trabalho em relação a esse caso do incêndio ali na região central? Estava perto da banheira, mas não era exatamente na banheira. Justamente. Entrou pra gente, né, que havia uma suspeita de incêndio em um apartamento no sétimo andar, o que nos preocupou bastante, né? Quando chegamos no local, tratava-se de uma tomada, né, que tinha uma fiação próximo de uma banheira e não se sabe o motivo, houve ali provavelmente, né, um superaquecimento, um curto-circuito, onde começou a derreter a tampa desse acesso à fiação e ocasionou aí, né, o risco aí de se propagar pra outras localidades. Ali houve a necessidade de atendimento das pessoas que estavam no local, talvez por inalar a fumaça, algo do tipo? Então, as pessoas estavam, né, bastante apavoradas, principalmente a moradora lá, né, com receio de que esse fogo tomasse uma proporção maior e passasse pros andares superiores ou inferiores. Mas assim que nós chegamos no local, nós fizemos o adentramento, a localização, desligamos o quadro de energia que fica na cozinha, né, tem um quadro de energia da casa toda. Então, nós retiramos a energia daquela tomada que se encontrava ainda em chamas e fizemos aí o combate inteligente com pouca água e muita técnica. É importante esse tipo de trabalho justamente por isso, né, Morão? Porque se esse incêndio propaga, você tá dentro de um prédio, às vezes a pessoa não tem pra onde ir ali. Sim, a rápida identificação das pessoas e o atendimento rápido, ele faz com que nós consigamos pegar o incêndio no seu princípio, que é onde a gente consegue dominar ele fácil. Quando ele toma uma proporção maior, porque independente do ambiente, se eu tenho um princípio de incêndio e tenho vários materiais combustíveis, né, que é tudo aquilo que pega fogo, ele pode se propagar rápido e tomar uma proporção muito maior. Foi um trabalho que demorou, foi rápido, como é que foi esse ataque ao incêndio? Não, o combate foi rápido, né, identificação rápida. Todos os militares estavam totalmente equipados, né, com equipamento de proteção respiratória. Então a fumaça que havia dentro daquele ambiente, ela não atrapalhou, né, as guarnições até chegar no local. Tá certo, Sérgio, muito obrigado pelas informações. Tá aí, Júnior. Menos mal, né, a gente vê o incêndio e a fumaça muito densa ali num prédio, todo mundo fica preocupado, até porque ali o acesso ou a saída do prédio também é bem limitado, né? Exatamente. Ainda mais se tratando de banheira, né, Vinícius? Tem que estar funcionando perfeitamente, né? Tudo em ordem. Muito obrigado a você, nosso querido Mourão. Eu vou mandar uma mensagem pro Mourão, depois no privado. E o Mourão, o Mourão tá sério, rapaz, olha lá. Nossa, é o nosso sargento, um homem sério, né? Mas depois eu vou mandar pra ele uma mensagem aqui, perguntando mais detalhes sobre esse local onde eles combateram o incêndio. Valeu, Vinícius! Sargento Mourão. É porque ele não tá me ouvindo. Falou assim!